Todos sabem que existem diversos tutoriais de como pegar Grand Champion. E não é tão difícil, mas aí chega um problema. E agora que eu já tô no Grand Champion, o que eu faço? Como eu pego GC2, GC3 e aí por diante? E é isso que eu vou trazer pra vocês hoje. A primeira coisa é saber se você tem o que é necessário e treinar o que falta. Então hoje eu vou trazer pra vocês as questões mais importantes pra pegar GC2 e GC3. E assim você vai saber o que precisa melhorar pra chegar nesse nível. Então já deixa logo o like e comenta qual é o seu like atual no Rocket League. E a gente vai começar pela defesa. É, querendo ou não, a defesa é a parte mais importante pra se ganhar um jogo. Até porque, se você tem certeza que não vai tomar nenhum gol, fica fácil fazer apenas um gol no adversário e sair vitorioso. As questões mais importantes da defesa é entender que, por exemplo, quando seus adversários estão muito próximos do seu campo, uma boa atitude é um power shot direto contra o gol do adversário. Nesses momentos, você consegue tirar a pressão do seu campo e jogar toda essa pressão em cima do gol do seu adversário, criando chances e possibilidades de gols pra você e o seu teammate. Outra ideia é entender que o primeiro a ir na bola tem que ir o mais rápido possível e sempre tente chamar essa responsabilidade pra você. E a sua meta vai ser ou tirar a bola, ou pelo menos forçar o quanto antes o adversário chutar e entregar essa bola pro seu teammate. Isso também acontece em aéreo. A ideia é como, por exemplo, quando o adversário vem puxar alguma play, você vai o quanto antes, caso tenha certeza que o seu teammate está apto pra pegar uma bola que sobre. Então, assim, você força logo a acertar a bola com o mesmo adversário. E caso a bola sobre, o seu teammate vai ter uma visão limpa pra atirar logo e até quem sabe fazer um gol. Com mecânicas são etapas tranquilas que eu imagino que a maioria já tenha. Por exemplo, mecânicas de velocidade, como o wave dash pra criar velocidade sem boost, e speed flip pra ter principalmente um kickoff descendo. Pois a partir do 1500 já não é terra sem lei. A galera vai acabar tendo uns bons kickoffs. E isso vai ser difícil pra você caso não tenha um speed flip. E também o half flip, que pode te ajudar a criar atalhos dentro da partida e voltar mais rapidamente pro seu goal. Essas são as três mecânicas fundamentais de velocidade. Mas não é simplesmente isso. O mais importante é você conseguir juntar duas ou mais mecânicas pra ter uma maior velocidade. Exemplo, utilizando a wave dash junto com o speed flip, você consegue ficar na velocidade supersônica rapidamente. E essa é a ideia aqui. Mas isso é tranquilo. Acredito que a maioria pra chegar até esse rank já obteve esse conhecimento. Então é exatamente nesse momento que você precisa dar o like agorinha e já se inscrever no canal. Assim você vai estar sempre aprendendo mais e mais e evoluindo no Rocket League. Então, a próxima questão é o aéreo. Já tá na hora de ter um aéreo rápido como o fecha aéreo. E saber utilizar aéreo principalmente na defesa. Como por exemplo, defender bolas que estão indo na sua backboard. E você forçar ela mais rápido e forte pra um lado onde o adversário não tenha vantagem. E já aproveitando esse gancho, vem a análise de partida e oponentes. É crucial pra que você chegue no top 1% de jogadores e você saiba analisar os momentos da partida. Como por exemplo, encontrar espaços vazios no campo. Entender como cada adversário age em certas situações. E deixar com que eles tenham que agir em situações ruins. Assim, facilitando o seu jogo. Então comece a achar as brechas e trabalhe em cima delas. Vá punindo seus adversários. Como por exemplo, você cai contra alguém que não tem o aéreo tão forte. Comece a chutar em cima do gol dessa pessoa. Aí ela vai ter duas opções. Já que ela não tem o aéreo tão forte. Ou ela vai voar toda a torta e errar a bola e tomar o gol. Ou então ela nem vai voar. Vai esperar demais e vai acabar tomando um outro chute. E vai ter mais força e velocidade. No caso, se tornando mais difícil ainda de se defender. E agora uma técnica muito forte pra que você aprenda a atacar sem dar chance de tomar um gol no contra-ataque. E tenha um ataque fácil. Comece seus ataques pelas laterais do campo. E à medida que chega ao campo do adversário, vá funilando até o gol. A ideia é pra que você consiga trazer uma tranquilidade no seu campo. Sabendo que está perto da parede, fica muito fácil de tirar a bola de um adversário subindo com ela na parede e até puxando um all drag. Ou então simplesmente chutando ela na parede e fazendo ele passar reto. E também, caso esse adversário consiga dar um change, se torna muito mais difícil que ela vá direto pro seu gol. Além de que, ao chegar no campo inimigo, você vai ter uma visão diagonal do gol. E o seu teammate vai estar no outro lado livre. E caso você chute e vá na parede ou backboard, ela sobra exatamente de frente pro seu teammate. Onde ele consegue chutar ela direto pro gol. Fazendo então o seu adversário olhar pra um lado, enquanto o seu teammate vai dar um chute de um lado onde ele nem imaginava. E aí galera, é claro, pra você poder jogar o seu máximo, você precisa de boost. E aí vem a coisa mais importante. Coisas que você precisa se atentar em relação ao boost. Primeiro, crie a consciência corporal de sempre que você estiver usando boost e pegar a velocidade supersônica, pare de usar boost o quanto antes. Tenha noção que você pegou a velocidade supersônica, já pare de utilizar boost, pois você já vai estar na velocidade mais alta do jogo e não precisa mais utilizar. Assim, você sempre vai estar na velocidade mais alta do jogo e vai sempre sobrar boost pra recuperar essa velocidade. Outra coisa a se atentar é quando estiver em situações de ataque e realmente há necessidade de pegar um boost de 100, ok, faz parte. Mas não volte até o seu campo pra isso. Volte no máximo até os boosts do meio. Ou então faça melhor ainda, que é roubar o boost do time adversário, já trazendo uma técnica de boost starving. Mas claro, melhor que isso é andar por cima dos pés, sempre se atentando a quanto boost você tem e o que você consegue fazer com essa quantidade de boost. Inclusive, nesse ponto, vale a pena você pensar quanto de boost com o seu tipo de aéreo você gasta pra voar até o teto? 20? 30? 50 de boost? Provavelmente você nem tem ideia disso. Então como você vai saber quanto você realmente precisa de boost? E vale citar também que a essa altura você tem que ter uma boa consciência de jogadas aéreas. As básicas mesmo. Por exemplo, ler um bounce se utilizar pra um dunk. Até porque um dunk, ainda mais de cima pra baixo, com alta velocidade, dificulta o seu adversário ler onde essa bola vai parar. Outra jogada que é sim muito forte, porém é fácil, é o air dribble bump. Que vocês venham fazendo direto. Você nem precisa conseguir bumpar o adversário. Apenas dá medo nele. Você já consegue abrir espaço pra que a bola entre no gol. E claro, o all drag básico. Uma dica pra se você ainda não tem um controle tão bom do all drag, veja ele como uma solução pra você voar com a bola e seguir ela se preparando pra um block. Assim, caso o adversário chute ela, ele vai chutar em você e essa bola vai entrar no gol dele. E eu pretendo trazer mais dicas de air dribble e como fazer boas jogadas aéreas no Rocket League. Mas pra isso, eu preciso que você esteja inscrito no canal e me diga nos comentários quais tipos de play você gostaria de aprender. Assim eu trago certinho elas. Pois o vídeo já vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito você que assistiu até o final. Vamos fazer assim. Se você chegou até essa parte, comente. Air Drift. Que eu vou dar coraçãozinho em cada um que comentar essa frase. Valeu demais e até a próxima.